Eu falo muito para os meus alunos sobre a importância da gente estar em movimento. As pessoas falam, Tati, como que a gente pode ter sucesso? Tem que estar em movimento, mesmo quando você ainda não acredita totalmente, mesmo quando você ainda não sabe o que você quer. Por exemplo, eu tenho muitos palestrantes que não sabem sobre o que vai falar. Tati, eu quero falar sobre alguma coisa, eu quero inspirar o mundo, mas eu não sei o que ainda. E eu falo, entre em movimento. Algum conselho que você recebeu que fez toda a diferença? Hum, que difícil. Mas eu acredito que na minha virada de chave, que foi em 2015, quando eu já tinha a empresa, 2015 para 2016, e aí uma pessoa bem importante, eu acho que sim, chegou e falou assim, potencializa teu negócio. que assim, você precisa estar 100% dedicada a ele, potencializa que tem muito futuro. E aí, nesse dia, eu já estava pensando em abandonar a odontologia, focar só no negócio, potencializar a minha imagem pessoal também, me desenvolver para poder desenvolver a empresa também. Então, foi nessa virada de chave, foi um belo conselho, porque nesse mesmo dia eu liguei para o consultório que eu trabalhava, falei que eram as últimas agendas, que eu não ia trabalhar mais, e foquei 100% naquilo, naquele sonho que veio no meu coração. Então, esse dia em específico, foi uma peça-chave na minha vida. Esse é o poder do foco, né? É incrível. E uma frase que te marcou muito? O sonho é feito de movimentos. Oh, sonho é feito de movimentos. Essa frase veio no meu coração no dia que eu fui lançar meu novo baby, que é a doutora Cherie Baicici Navarro, que é o full look da doutora Cherie. A gente lançou agora, ampliou os clientes, ampliou a solução para ser uma marca de moda para o trabalho, não somente para o trabalho do bem-estar, mas como um geral. Boa! Ou seja, agora não é só médicos, profissionais da área da saúde. Não, agora é para todo mundo. E eu foquei muito em mulheres que se movimentam, que querem tirar esse sonho do papel, se movimentarem, fazer acontecer com energia, com a sua astral, com autoestima, levar o melhor delas para o mundo. E eu acredito que o sonho é feito de movimento, porque se a gente não se movimenta rumo a ele, ele não vai acontecer. Ele vira uma mera alucinação sua com você mesmo, né? O sonho é mais lindo quando ele é vivido por tantas pessoas. De repente, o seu sonho pode fazer tão bem aos outros, ou levar tanta gente junto com você. E aí, essa frase veio no dia do lançamento dessa coleção, que foi um estouro, um sucesso, graças a Deus. E aí, veio essa frase e eu postei. Eu falei, o sonho é feito de movimentos. E depois, eu contei para todo mundo qual que era o meu próximo movimento, o meu próximo passo dentro da marca, que era trazer, então, essa coleção Cici Navarro para a Cherie. E foi muito especial. Ai, que incrível. E olha que sinergia, sintonia total, porque eu falo muito para os meus alunos sobre a importância da gente estar em movimento. As pessoas falam, Tati, como que a gente pode ter sucesso? Tem que estar em movimento, mesmo quando você ainda não acredita totalmente, mesmo quando você ainda não sabe o que você quer. Por exemplo, tem muitos palestrantes que não sabem sobre o que vai falar. Tati, eu quero falar sobre alguma coisa, eu quero inspirar o mundo, mas eu não sei o que ainda. E eu falo, entre em movimento. De que forma? Lê um livro e comenta sobre o livro. Assiste uma live e comente sobre a live. Está ouvindo esse podcast aqui? Sai nas lives, nos stories, comentando sobre esse podcast. Porque você tem que se treinar, você tem que entrar em movimento. E no meio desse movimento, você vai se descobrir também. E aí, eu estava comentando até de uma pessoa que falou assim, Nossa, como que eu faço para ser contratado para uma palestra? E eu peguei e falei assim, Primeira coisa é, você tem palestra? Se você não tiver o produto, não tem nem como. Segundo, você está nos eventos? Você está em movimento? Eu vou fazer um evento agora, o PPG Experience, que é um evento que a gente faz uma vez por ano. O maior evento de palestrantes produtivos do mundo. A gente vai colocar mais de mil pessoas lá. Aí está contratando de palestrantes, tem uma galera top de agências e influências, várias pessoas presentes, né? E aí eu falo, você está lá. Se você não tiver, você não está em movimento. Porque uma das coisas que eu fiz é, participei de um monte de mastermind, um monte de mentoria, tempo todo em evento. Foi assim que a gente se conheceu. A gente jamais teria a oportunidade de se conhecer se a gente não tivesse em movimento, sabe?